Lancei uma meiota branca, e de quebra eu meti macho com a fiel na garupa, sabe quem acredita alcançar Começando uma videozinha daquele modelo, é uma tia da cor Você que demonstrou sua inveja bateu e voltou, minha nega da moto em pão comigo Botoboy ta online 9, acabei de pegar uma entreguinha agora Lá pro Santa Cruz, então vamo que vamo né cachorro do bague, tesouro da favela Vou mais na moralzinha, que se não ele vai ta fechado mesmo Olha aqui abrindo aí, rola o cabo Rua Fernande Magalhães, 2483 Santa Cruz, para 2 e meia, já tem mais outra entreguinha lá pra cima também Agora é 1 e 15, dá tempo de ir em casa ainda tirar o descanso Vai abrindo cachorro do bague, dei um talentão na montinha hoje Passei pretinho silicone, passei, terceirinho passei hoje cara Vamo tio, acelera, pelo amor de deus ta passeando Roda presa do caramba véi, cê ta doido? Vamo que vamo, cê tira o Santa Cruz que fala né cachorro do mãe Ah doidão Marcha da boneca Eu preciso gravar uns vídeos com a XT mano, faz tempo que eu não faço uns vidinhos com a XT Sei não se depois dessa entrega eu vou lá pegar a XT zona pra gravar um videozinho A moto ta na reserva mano, tem que abastecer ela Sai um videozinho da hora com ela né Daquele modelo, a moto ta meio que abandonada Nem to andando direito cara Só por deus viu Vamo que vamo, cachorro do mangue sentindo Santa Cruz agora Por enquanto é só essa entreguinha Aí depois só pra duas e meia Tomara que não saia nenhuma entreguinha rural hoje cara Que se sair eu vou ficar bravo hein mano Fiquei uma hora mais ou menos lavando e passando pretinho na moto Cê ta doido? Se isso eu entreguei ao rural eu vou fazer com a XT mano Vou nem fazer com essa daqui Vou pra sair casa pegar a XT zona e partir entregas Chama Tô boa ta online 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 Cachorro do mangue Nossa olha a cagada Ela é o polinho doido Metendo o louco Acho que ele nem viu o carro da mulher entrando aqui rapaz Cê ta doido mano Eu não faço as loucuras não velho E o meio de fazer a curvinha Passei pretinho no pneu Dá medo de escorregar né mano Se escorregar é chão na certa Cê ta doido Onde ta maior friozão Hoje já ta um pouquinho mais calor Mas não ta tão calor assim também não Pra andar de moto pelo menos né Marchando a boneca Cachorro do mangue Esse cruzamentinho aqui é perigoso essa rotatória velho Os caras não respeitam nada aqui Pessoa em furar o escapamento hein O que que vocês acham? Furar o turbalzinho? Será que ficou com barulho da hora? Aaaaah cê é doido Mano assim já ta um barulhinho bom já Se furar Se furar Aí eu acho que vai ficar um barulho muito chato cara Aí os policiais começam a se embassar e fudeu Ainda bem que acabou a temporada de pipa hein mano Nossa cê é louco Essas porcaria dessas pipa aí Os caras compram essas linhas chilenas Passou no pescoço e já era Não precisa nem ser linha chilena na verdade né Qualquer linha normal já corta já Cê é louco rapaz E o perigo? Eu não uso anteninha não mano Tamo quase chegando já na entreguinha É no próximo bairro aqui já Santa Cruz Só que é lá pra Simão cara E é cartão também Vamos ver se na vortinha não sai um grauzinho ó De leves Preciso ir na rua do grau daquela treinada Qualquer dia eu vou meter o louco Pegar isso nem que for sozinho Pode ir sozinho que se cair véi Não tem ninguém pra te socorrer aí fudeu Aí eu vou ganhar boa mesmo viu E logo menos rolezinho o dia das crianças aí Vai sair daqui ó Desse loteamento aqui Pode crer? Vai ser o fluxo Quem que poderia tá ajudando mais com as balas Entra em contato comigo aí pelo Instagram Arroba Rorinho 660 Pode tá vendo um jeito certinho Pra não estar buscando as balas pode crer Eu tô ajudando aí na coleta das balas Mas quem tá à frente do negócio aí é o Paulinho Então quem quiser chegar com as balas comigo demorou que eu passo pra ele pode crer Vai tá ajudando mais na divulgação Daquele modelo Tem pipa aqui pro alto ainda mano Molecada não Sai de férias voltou pras escolas de novo das férias E continua soltando pipa Tá em segundinha? Ah mas tô com entrega aí aquela vontade daquela ciscadinha no grau Ah Mas não pode mano Tem entrega na bolsa Se abrir a caixa que aí fudeu Tá ligado né Aí é oscarosa amigão O afernão de Magalhães Logo ali Estamos chegando agora Ela é continuação Da É Saldanha Marinho Certo A direita Nossa tá O freio da freio tá meio osso Porque eu Lá vi a moto PoliDiesel Aí o freio fica ruim pra caramba Fica meio que sem freio Porque Tem que tomar cuidado Se não Ah o cachorro, ah o cachorro Pra lá o cachorro Tá doido? Aqui é Cristal Ocolongo E a de cima é Fernão de Magalhães E o número 2.483 2.483 83 É Tá seco Cachorro do Mag E 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 Tá vindo já? Só que não, tá vindo. Muito bem. Pera, acho que saiu. Saiu. Ó, mora vai. Vai querer sua via? Pode tirar então. Certinho? Obrigado. Tá era né cachorro show? Vamos passar ali no restaurante ali, ver se o Kaique tá lá. Dá um salvinho nele. E essa lombadinha? Chama? Lombada é muito alta, mano. Pra chamar no grau é osso. Isso aqui já é mais da hora. Só uma levantadinha. De leves. Ah, caixão do pai. Dá uma medo, entrou pra cá viatura, você é louco. Dá uma mó biozão. Então é melhor deixar quieto. Deixa pra ir numa rua mais deserta. Que não tenha movimento, pode crer? Vai ter que aguentar ali, tá não. O motinho não tá ali. Bora. Bora pra casa. Esperar só mais entrega, né? Que por enquanto tá osso do caroço. Então marcha na boneca que fala. Vamos ver que hora que é agora. Ai, cuidado, cuidado. Agora são uma e vinte e quatro. Daqui uma hora eu tenho entrega pra fazer. Dá pra mim em casa editar esse vidinho. E esperar mais um pouco ainda. Tropinho suave. Esse, né, cachorro? Só faz a entrega, depois volta embora. Pá, ó, os caras tá asfaltando a rua ali. Aí sim. Demorou, velho. Devia asfaltar a cidade inteira. Porque falando pra você, tem umas bugs só por Deus, viu? É o osso do caroço, amigão. Chama nas entregas. Tô querendo trabalhar, cara. Vai tá devagar as entregas, só por Deus, viu? Desse jeito eu vou ter que fazer um bico por fora. Que novembrão aí, ó. Tô indo viajar. Partilha a bela, cachorro. Chama. Prainha que fala, né? Daquele modelo. Ih, cê tá dando. Aí sim. Aí é vida. Só trabalhar não vira, né, mano? Não tô sentindo confiança no meu freio. No meu freio de trás. Senão, vamos ver. Nossa, tá em terceirinha. A terceirinha não sobe. É osso. Eu que não manjo ainda. Vou dar uma reguladinha no freio depois que o freio tá muito baixo. Tinha um pouquinho mais alto pra dar aqueles grausinho da hora. Não sei se tá ruim porque eu lavei a moto com o óleo diesel. Só que eu trazer, né? Feio a lona, né? Não sei se chega a cair óleo lá dentro. Se você é disco. E vai que vai, cachorro do mangue. Daquele modelo. Gravei um vídeo de manhã. Só que daí eu fui ver o vídeo. Tava corrompido, cara. Não dava pra assistir o vídeo, pode crer? Perdi o vídeo. Aí vai ficar sem vídeo no canal um dia anterior. Que era pra mim ter postado. Vai ficar um dia sem vídeo no canal. Puta que barulho. Aí a boca não é boa. Deu ruim no vídeo. Nossa senhora. Vamos dar um corte de giro? Meu irmão já tá baixando o óleo. Fica cortando o giro ainda? Ih, cê tá doido. Baixa uma moleca. Essa avenida aqui é perigosa. Tem que tomar cuidado. Meus dois acidentes foram nessa avenida. Perigoso. E os dois foram por culpa dos outros, cara. Nossa, isso que é foda, mano. Isso que é foda, man. Vamos na cautela. Sentindo barra e estação. Brawles. Deixa eu pra de esquerda. Esse carro aqui é Lexus. Da hora, hein, mano. Carro da Lexus. Aqui, ó. Aqui que é perigoso, cara. Se não toma cuidado. Caixão. Aí tá ruim. Ó, o telefone tá tocando. Vamos ver se é entreguinha. Se for, nós já volta pra loja. Não é, mano. Ó, o número 61 tá me ligando. Toda hora tá me ligando esses números diferentes. É ótimo. D-d-61, 70 e pouco. 30 e pouco. Tá aí que pariu, viu, cara? O osso. O osso do caroço. E é isso aí, galera. Já vou encerrando esse vídeo por aqui. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer nós no canal. Manda aquele salvinho lá nos comentários. E é nóis. Falou, falou, falou. Fui.